Música 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é a Josi Preta, mais uma sobrevivente. Isso aqui é dados. Mais tarde tem o cantor Bruno Neves aqui no Pagode do Bom, especial comigo, Nani Valente. Ele que tá almoçando, né? Exatamente por isso. A rádio foi criada pra atender a comunidade. A gente já passou por várias comunidades, hoje nós estamos aqui no Parque Fernanda, pra atender exatamente as solicitações e os artistas ao redor. Que realmente hoje eles não têm dinheiro, muitos não têm dinheiro pra levar a música pra uma rádio. Então, onde a gente abre as portas pra poder divulgar o trabalho deles. Consegue escutar através do carro, em trânsito, em Recife, Paraná. É mundial, né? Então, temos ouvintes no Canadá, ouvintes em Recife. Então, temos diversos públicos aí, né? A importância de dados pro coletivo é pra conhecimento do nosso público e ter dimensão. E somar tudo que não é percebido. E velho rock'n'roll, eu, Wagner Tubarão. Tem muitas coisas que a gente não percebe e, através dos dados, você tem a dimensão. Ouvintes, metas a ser colocadas, planilhas, formulários. O conhecimento desses dados dá pra gente dimensionar e focar em atividades voltadas a esse público. Mas tudo bem. Mari, tem muita coisa boa pra hoje, sexta-feira? Ah, sim. Quero mandar um beijo pra Lu, lá do Darcy Vargas. Sou o Fernando Moura. Sou um articulador social aqui da Rádio Comunidade, a Rádio do Povo, que se encontra dentro do Instituto C10. Nosso intuito aqui é assimilar a comunidade, a rádio e o Instituto. Fazer esse elo de ligação. Os dados coletados da comunidade, a gente consegue transformar em ação. Então, a gente, através da quantidade de crianças que tem no entorno, a idade que cada criança tem, assim a gente pode tomar ação voltada justamente específica pra aquele grupo, né, que a gente conseguiu coletar os dados. Uma questão que a gente vem olhando ao longo da trajetória de mais de 20 anos da banca. Diversos coletivos, culturais, sociais, que estão nas periferias, desenvolvem diversas ações com o intuito de fomentar, de impactar, de melhorar o seu entorno. E isso não é dito, isso não é revelado. Então, esses dados acabam ficando muito pra dentro de casa e pouco sendo externalizados. Então, como é que a gente vai falando sobre isso, construindo base no resultado, mas também de qual que é o fomento que a gente tá construindo naquele momento. Ou seja, qual é a melhoria do seu bairro? A parte da minha ação, o que que ficou? O que que fica pra essa comunidade, pra esse local? Muitas das vezes a gente ouve falar dos dados e sempre muito longe da periferia, né? Então, que periferia é essa que pulsa? Que periferia é essa que traz aí muitas informações nos seus coletivos culturais, nas suas organizações. Diversas organizações estão no território e muito se fala de forma negativa dos dados. Quando se fala do Jardim Ângela, então, os dados estão sempre ou muito atrasados ou são dados que não trazem a nossa realidade de fato de forma positiva. Então, é nesse sentido também. Como é que a gente olha pra esses dados, comunga desses dados pra trazer uma reflexão afirmativa dos nossos territórios. E não somente as negativas, como boa parte da mídia sempre circula. Eu acho que uma tendência grande pra gente olhar é como que a gente, enquanto periferia, enquanto moradores da periferia e trabalhadores dessa periferia, acessa de fato algumas informações. E essas informações pra gente é crucial exatamente pra poder tirar essas questões que vêm do externo, pra que a gente possa falar de fato do que a gente realiza a partir da nossa reflexão. Dentro desse projeto, a gente teve um cuidado muito grande no campo pedagógico. E o que foi isso? Trazer os termos técnicos como o mercado normalmente formal já utiliza, mas trazer isso mais fragmentado e distribuído muito a partir de exercícios práticos. Então, trazer muito pra prática. O que a gente vem falando muito e fomentando muito enquanto a banca, e no campo da educação popular isso é explícito, a gente não pode negar o que já existe de termos e conceitos. Mas como que a gente traz esse conceito pra dentro dessa realidade? E como que a gente faz isso com que todos entendam? Como é que a gente traduz isso pro nosso dia a dia? Não é fazendo com que as pessoas desacreditem desse conceito que já tá posto, mas como que a gente aproxima essas narrativas. Eu acho que dentro desse campo, falando do processo de formação, essa metodologia vem sendo testada pela Social Good Brasil com mais de 1.100 alunos. Muito olhando as competências que existem no mercado, analítica e humanizada. Eu acho que tem esse lugar que é bastante explícito. E a partir daí, com essa conexão com a banca, nós estamos aqui no território da periferia e sendo da periferia, a gente ajudou a conseguir uma narrativa que se aproxima da nossa realidade. Aplausos Aplausos Se permita, se permita Se permita, se permita Se permita, se permita